Olá, boa noite. Sou o César Borges, um analista independente e vou fazer agora o resumo diário ao PSI 20 para a sessão de 24 de março de 2009. Vamos começar pelo gráfico do PSI 20 propriamente dito, que reagiu bem aqui ao suporte dos 5.660 e poderá estar aqui a formar um duplo fundo de médio prazo, porém está limitado por esta linha de tendência descendente e hoje foi lá pela quarta vez e infelizmente reagiu mal outra vez. Vamos ver o que é que os próximos dias nos trazem. Ao contrário do mercado em geral, a Altri já conseguiu convincentemente passar da linha de tendência descendente e hoje fez muito volume, 150 mil contratos, contratos, perdão, 150 mil ações negociadas e os resultados saem esta quarta-feira após o fecho. Tem aqui o resumo daquilo que os analistas da Caixa VI esperam para poderem depois comparar com os resultados efetivos. O ECP hoje trouxe este gráfico de médio prazo para demonstrar aqui a importância da média móvel de 100 dias, que tem limitado todos os rebounds do ECP aqui nos últimos meses e essa média móvel atualmente está apenas nos 0,75, portanto o ECP até pode subir até aos 75 cêntimos e isso não quer dizer nada em termos de longo prazo, onde eu continuo bastante pessimista porque o banco está constantemente a diluir o capital dos acionistas e não só por outros motivos, porque na verdade também quem é que manda no ECP, o capital está aqui disperso por imensa gente, o free fault é 50%, só na Angola o maior acionista só tem 10% e eu sinceramente devido que eles saibam o que é que estão a fazer. O próprio Joe Burrard aqui com 6% no outro dia foi à SIC Notícias dizer que a crise financeira atual teve a sua agenda em 1991 quando o George Soros por sua especulação atirou para fora do sistema monetário europeu a Libra, eu não concordo, ele está, culpa muito os ads fans e os especuladores de curto prazo pela crise, eu discordo totalmente dessa visão, mas avançando. Aqui o BES, já tenho o gráfico corrigido do aumento de capital e dos dividendos, não estou otimista no BES e não recomendo o aumento de capital, aliás considero que os direitos são o melhor short do ano, provavelmente, pelo menos até agora, mas se quero apenas dizer que os depósitos no BES no quarto trimestre já subiram, portanto a sangria que tinha ocorrido nos três trimestres anteriores foi estancada ali no quarto trimestre, isso é um fator positivo, portanto já não estou tão negativo como estava no BES, ainda assim nunca a compraria este preço. O único banco que me interessa cá em Portugal é o BPI, tenho aqui este duplo fundo, pelo menos esta tentativa que será confirmada se o BPI conseguir nos próximos dias ultrapassar esta linha de tendência descendente, que eu julgo que acontecerá se o mercado em geral também colaborar e o BPI poderá trapar aqui pavôs acima dos 2€. Admirei bastante a coragem da administração em ter cortado a perda no BCP e isso tem ajudado as contas do BPI, porque se eles ainda tivessem o BCP, o BPI estaria muito pior, um sinal de inteligência da administração e humildade também, porque é preciso ser humilde para corrigir os erros. A Brisa continua neste canal de tendência descendente, na área especial, a Simporque reagiu também mal a esta linha de tendência descendente, acho os fundamentais de longo prazo muito atrativos, gostaria de comprar aqui abaixo de 3€ se me desse essa chance, mas começo a devidar um bocado, se calhar vou ter que correr atrás do preço aqui acima da linha de tendência descendente. EDP também com o mesmo padrão, mais ou menos da Simpor, porém eu aqui não gosto tanto dos fundamentais, a empresa está muito endividada. EDPR, como vimos, tinha aqui este suporte ascendente, que agora é uma resistência, vamos ver, reagiu lá mal, vamos ver como é que agora, o que é que acontece aqui nos 5,97€. O JP Morgan diz para continuar underweight na EDPR, dizem que só tem um potencial de subida de 3%, enquanto que o setor eólico, em média, tem um potencial de subida de 40%, diz para não fazer nada até 6 de maio, quando a empresa reportar os resultados do primeiro trimestre, onde esperam uma guidance para o ano todo, agora não consegui traduzir, desculpa. Por outro lado, o Banif saiu com uma recomendação de compra e um price target de 7,5€, para a EDPR Novavos diz que é a quarta maior do mundo na energia eólica, curiosamente no primeiro e no terceiro gato, estão duas empresas espanholas. A Galp teve aqui uma pequena correção, uma nada especial, o padrão continua bullish e adora os fundamentais de longo prazo da empresa. Jorna e Martins a mesma coisa em termos fundamentais. E a ação não tem mexido nos últimos dias, mas eu registro aqui este desenvolvimento positivo do Zlotti, que dá a sensação que pode estar aqui a fazer um padrão de inversão cabeça e ombros, aqui com o primeiro ombro, aqui a cabeça, a zona da cabeça e aqui talvez o segundo ombro. Se o Zlotti vier aqui para os 4,30, 4,20, face ao Euro, isso será muito benéfico para Jerónimo Martins e também, em certa medida, para o BCP, que também tem alguma exposição à Polónia avançando. A moto e companhia ainda está neste triângulo descendente. Eu confesso que já não lembro muito bem dos fundamentais da moto, eu lamento, tenho que estudar isto melhor, eu lembro que estava muito endividada, mas como está num setor também muito cíclico, pode se tornar interessante. Analisaremos melhor nos próximos dias. A PT, tem estado pressionada aqui, os analistas esperam que tenham de cortar o dividendo que ofereceram em 2008, foi de 57 cêntimos e meio por ação, para qualquer coisa entre os 35 e os 40 cêntimos, e é uma ação defensiva, isto pode ser um sinal que o mercado em geral se esteja a preparar para melhores dias. Mas nada aqui de especial na PT. A Porto de Céu está a reagir bem ao suporte de um 34, ainda é cedo para falar num duplo fundo, mas como esta empresa é cíclica, tem que se comprar antes dos fundamentais virarem, tem que se comprar quando eles estão mesmo maus, porque a ação normalmente reage muito antes dos fundamentais e é o que tem acontecido em outros ciclos económicos. A Smappa, quer dizer, se fosse comprar a Porto de Céu, se calhar comprava a primeira Smappa, que é a dona de 75% da Porto de Céu e tem um negócio de cimentos também bastante próspero, portanto. E a Sonar SGPS foi pena aqui não ter passado os 51 cêntimos e meio, eu estive todo o dia ali na dúvida se tinha visto mesmo bem o research do JP Morgan, mas sim, vi bem. É verdade, está aqui todo explícito porque é que eles esperam os tais de 7 cêntimos de boa corporação em 2009 e eu noutros vídeos tenho explicado isto tudo, mas agora tenho que avançar rapidamente porque nunca consigo fazer nos 10 minutos. E aqui na Sony, ela é capaz agora de vir aqui a um e meio e dar uma oportunidade de estudar melhor esta situação, que também é uma empresa muito cíclica e está extremamente endividada, poderá beneficiar da baixa acentuada das taxas de juros. A Sonar de Sonarcom, não é nada de espantar esta retração aqui, uma correção técnica, porque ela tinha subido 48% em apenas 12 sessões e agora vamos ver onde é que esta correção nos leva, se vier só aqui ao Fibonacci 38%, que está ali a 1.36, é bastante bullish, eu considero esta uma boa zona de compra, uma vez que a casa-mã andou a acumular aqui na zona dos 1.15, portanto não deverá cair daqui, pode-se pôr um stop abaixo dos 1.15 e comprar ali no 1.35 e aproveitar o upside. Está a haver aqui uma especulação qualquer, eu não sei se é da fusão, uma potencial fusão com a zona ou a própria compra da PTC, comprar a Sonarcom, acho que faria todo o sentido, quer para a Portugal Telecom poderia atacar melhor a Vodafone, quer para a própria Sonarcom que poderia dedicar-se mais ao seu core business. Avançando. A TDU está tão oversoul que pode ter aqui um bounce, mas não é o meu estilo de trade, apostar em rebounds contra a tendência, gosto de dizer com a tendência, entrar nela no seu início. E a Zon, apesar de ter dado este sinal técnico, como eu disse, os fundamentais não corroboravam nada a isto, porque está muito cara, e então isto pode ser um falso sinal técnico de subida. Oxalá, agora tenho que conseguir nos 10 minutos, esta já é a quarta vez que gravo o vídeo, e obrigado pela atenção e até amanhã. Tchau. Tchau.